Fala galera, aqui é o KidTazSteel e vamos a mais um vídeo! Beleza galera, aqui fala o Pombom Ah é mesmo, esqueci de apresentar, foi mal Mas tá de boa Então, eu já fiz aqui a parte verde florescente Tá, agora em cima vai ser que cor? Ah, vamos ver uma cor do Restart aqui Ah sei, azul bebê, azul bebê, azul bebê, não, azul bebê é mais bonito, ó Ó, como que é Tá Bem Restart Ah é, é bem Restart É galera, essa casa do Restart vai ficar linda, meu Mas depois a gente vai tacar cocô É Tacar cocô De novo galera, foi mal aí pelo preconceito contra o Restart, mas Ah, nada É simplesmente, é simplesmente a pura verdade pra gente É Pra gente, não quer dizer que vocês tem que acreditar na gente É Caramba, tem rato comendo a fiação no meu PC Tá ligado aquele bagulho lá, aquele barulho lá que ele fica fazendo, aquele barulho chato Eu sei Dá até medo desse barulho mesmo Cara Cara, a Aerosmith com o Randy MC, que da hora essa música Alkutisway É Alkutisway Pronto, eu já fiz a porta Pronto, eu já fiz a porta Não consigo subir Não tem problema, não é só isso Esmerda Olha que pilantra, eu consegui no bloco Não, não sei de nada Tá E eu pôr no bloco aqui de baixo e você aí em cima Não Nossa, esse caso vai ficar muito épico É É pra tacar bosta O ruim desse Desse Alkutisway é porque ele é muito rápido Acabou muito rápido E a música é muito louca Nossa Que silêncio Então, é Você já fez sua intro? Que intro? A introdução dos seus vídeos Como assim? Nossa, como assim, cara? Introdução dos seus vídeos, assim que começa lá, tal negócio Ah Você já fez alguma? Tipo igual a do Monerq, que aparece ele lá É, introdução normal Eu não, porque eu não sou coisa da machinima E fica difícil de fazer Desse jeito É, coloca Coloca qualquer coisa aí Agora esse amarelo aqui, ó Pro teto, ó Olha, vem dar aqui, apertar aqui, ó O botão aqui, amarelo Pra você ver como que é Bem restart Um machininho Como que é o amarelo? Assim, ó Vem aqui pegar Tá É cor de amarelo Misturado com caramelo Eu tô tirando onda de camaro amarelo Agora eu fiquei doce igual um abestado Tô tirando uma onda de skate emprestado Então, vamos parar de cantar Porque tem direitos autoriais Né? 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 Oh, shit Ah, acabou meus blocos Meu também Por isso que eu tô aqui Ixi, cinco minutos Droga Tá bom, a gente consegue Vai Tá, consegui Para Escovendo os dentes Tá escovendo os dentes Galera Não se esqueçam De Nos adicionar no facebook Se vocês quiserem, é claro Não vou forçar ninguém Não buga, bloco Fica aí Eu acho que eu vou bugar o kit do assistivo Seria legal Se eu fizer isso Eu te bugo no skype Ah, tá bom Desculpa Ah, cê é louco Calma aí Eu vou te ajudar Aí, pronto Não me buga Ah, tá Quatro minutos Vem A gente consegue Ixi, faltou um bloco aqui, ó Um bloco Aí Ai Entrei Tron O legado Cara Fiquei fazendo Aí ficou uma pá de spade Eu vou te bugar Eu vou te bugar no skype Só te falo isso Vai ser no skype Não vai ser no Ace of Spades, não Eu vou ficar apertando Ah, mas quem não sabe me bugar no skype O Rafael Ah Ele não conta E o Dorobé também não sabe E o Biluga, louco Eu acho que também não Agora o chão O chão vai ser que cor? Não, o chão não Por quê? Tá louco? Não vai dar tempo não Deixa eu fazer as janelinhas Pra gente Nossa, o Restart é tão Ah O Restart é tão Continue É tão bom que Que não tem chão Nossa, chão de barro Como você sabe que isso é barro? É marrom Ah Só pode ser barro Um Dois Tá bom Um Dois Olha que casa linda Meu Deus Não é não, tio? Zica mesmo do pântaro Preparar cocôs Eita, dois minutos Vamos tacar cocôs Ah, não, não Espera, espera Você tacou Cocôs Droga Você tacou, mano Era pra ser quando fizer 3, 2, 1 Ah, quando eu fizesse 3, 2, 1 Seria bem melhor Para de tacar cocô Você vai ficar sem Agora vamos destruir Aqui o chão Pra tacar cocô Não, calma Põe de volta o chão Sem zoar Tá bom Mas já tá o chão aí Ixi, aqui quebrou Eita, penga Você quebrou o beiral Aqui, velho Você vai derrubar mesmo a casa? É do restart, cara Ih, buguei Tem que derrubar, velho Esse server tá pior do que Tron Tá mais lagado que eu Vai longe da casa Vai longe Não, não, não Uhul É que você não viu a chuva de colorido que fez Eu vi sim Eu vi sim Sai Você não vai pegar o meu Sai Eu vou te dar tiro Tô te falando Tô te falando Vou te matar Não me mata Não me mata Oh, shit Time die Oh, man, you die Então, galera Terminamos nossa casa do restart Então Vamos ficar por aqui, pombom Hã? Vamos ficar por aqui Ah, vamos, né Terminamos nossa casa do restart Uma salda de cocô pra cima Uhul 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 Eu quero me matar pra fazer salva de cocô Pera aí Dez Nove Ah, não, eu tenho nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Tá bom, galera Falou Falou, galera Adiós Adiós Adiós